Os montes se abalam Montanhas estremecem Tua presença enche o templo Com Tua glória, Tua glória Santo, Santo, Santo Deus Todo-Poderoso Tua glória enche a terra Tu és o Rei dos Reis E pra sempre serás Tu és o Rei dos Reis E pra sempre serás Aqui em Tua presença Em terra santa estou Contemplo Tua beleza Com Tua glória Tua glória Tua glória Tua glória Santo, Santo, Santo Deus Todo-Poderoso Tua glória enche a terra Tu és o Rei dos Reis E pra sempre serás Tu és o Rei dos Reis E pra sempre serás Toda língua e nação Com os céus louvaram Cantando Aleluia Tu és Santo Permanece Senhor Não há nome maior A Ti o meu louvor Tu és Santo Toda língua e nação Toda língua e nação Toda língua e nação Com os céus louvaram Cantando Aleluia Tu és Santo Permanece Senhor Não há nome maior A Ti o meu louvor Tu és Santo, Tu és Santo, Tu és Santo Santo, Santo, Santo Deus Todo-Poderoso Tua glória enche a terra Tu és o Rei dos Reis e pra sempre serás Tu és o Rei dos Reis e pra sempre serás Tu és o Rei dos Reis e pra sempre serás Tu és o Rei dos Reis e pra sempre serás Tu és o Rei dos Reis e pra sempre serás Jesus, for from You are all things And to You are all things You deserve the glory Don't be so Oh, oh-oh-oh All the saints and angels They bow before Your throne All the elders cast their crowns Amém. 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 Oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-ohah Oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh Jesus, You're worthy of the Lord Jesus, You're worthy of the Lord Amém. 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 Ele é Jesus Come and see the Lion of Judah A Resurrected Lamb And all the saints sing Hallelujah You are the Great I Am And who is this upon the white horse Coming with the clouds And who is he, this King of glory And every knee will bow He is Jesus He is Jesus He is Jesus Lamb of God He is worthy Hallelujah Lamb of God Holy Holy is the Lord Almighty God Who was and is and is to come Holy 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 is the Lord Almighty God Who was and is and is to come Holy 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 is the Lord Lord Almighty God Who was and is and is to come He is Jesus He is Jesus He is Jesus He is Jesus Lamb of God Lamb of God He is Jesus He is Jesus Heavenly Almost Holy 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 To the merciful Amém. 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 Amém.